Show Sujeira é muito especial sempre e hoje vocês vão conferir a minha visita na casa de longa permanência para idosos e os idosos que moram lá, olha, acompanham a gente aí já faz muito tempo e resolveram entrar na brincadeira, mandaram vídeos para o Show Sujeira e ganharam, foram sorteados da semana. Show Sujeira, oferecimento Limpano, Casa Limpa, que renova. A nossa entrega de hoje do... Outro, né? É difícil. A nossa entrega de hoje do Show Sujeira é mais do que especial. Estamos em frente a uma casa de longa permanência para idosos, o lar dos idosos aqui na rua Londrina e diz que aqui a TV fica ligada sempre em qual programa, gente? Taroba Cidade. Diz que eles assistem todos os dias. Aí eles traçaram uma estratégia para conquistar o coração da minha produção, que escolhe o sorteado ou sorteada da semana. Três lindos, fofíssimos, maravilhosos idosos mandaram vídeos para a gente. A Rosita, a Irene e o Dudu. E a gente veio trazer, claro, a caixa da Limpano cheia de produtos aqui para o lar dos idosos. Tô ansiosa para conhecê-los. Vamos lá? A Isabel, gente, que tá sempre parceira do programa, tá sempre lá com a gente, viu que eles acompanhavam aqui o Taroba Cidade e incentivou eles a mandar os vídeos. Aí três fizeram vídeos e mandaram muito... Bem certinho, né? Chô, chujeira. Chô, chujeira. Chô, chujeira. Então, eles assistem você. Inclusive, quando eu vou lá, eu chego aqui, eles me contam que eu tava lá, tá? Eles vêm e me contam. Ah, eu vi você. Bem legal. Que delícia. Claro que a gente não pode entregar três caixas, mas essa caixa veio aqui para o lar dos idosos. Todos vão usufruir aí, né? Vão, né? Porque eles residem aqui, né? Então, eles vão usufruir. Não, e que gostoso saber que eles nos assistem, né? Ah, e conhecê-los agora pessoalmente. Quantos idosos tem aqui, Isabel? Nós temos 27 no momento, tá? Mas a casa comporta bem mais. E a gente tem o centro-dias também. Tem uns que vêm à tarde só para participar das atividades. Dos jogos, das brincadeiras. Todo dia tem uma novidade. Que bacana. Ah, já estão aqui. Vamos conhecer. Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Seu nome é Irene. Você é Irene? Tudo bom, Irene? Prazer. Meu Deus, que elegância. Tudo bom? Ele, te conheço na TV. Que linda. Eu acertei seu nome, Rosita. 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 É o correto. Rosita, olha que lindo, né? Que nome com W. Pode passar, fica à vontade aqui. E esse é o seu Dudu. Eu mesmo. Bom dia, seu Dudu. Bom dia. Tudo bem? Posso dar um abraço? Pode. Que legal que vocês participaram. Fiquei muito feliz. Pode vir. Eu quero conhecer vocês melhor, né? Claro. Assim, pessoalmente, né? Que prazer. Que elegância é essa? Meu Deus, olha que mulher linda. Elegantérrima, os acessórios que eu amo. Tá linda demais, Rosita. Obrigada. Sempre foi vaidosa? É, um pouco. Um pouco? Um pouco. É bom, né? A gente tem que se amar e se sentir bem. É bom, né? Quanto tempo que você tá aqui? Três anos. Como que é a convivência aqui? Ah, tudo bem. Eu tô bem com todo mundo, né? Tem amizades, tem atividades? Tem atividade. Todos os dias, né? O que você mais gosta de fazer aqui? Conta pra gente. Eu gosto de tudo. Gosto de jogar bingo, né? Ter papo com os amigos. É isso. Foi difícil gravar o vídeo pra gente do xoxu... Do xoxu... 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 Aprenderam aí, olha, nessa tranquilidade e elegância, viu? Deixa eu conversar um pouquinho lá com a Irene também. Pra conhecer ela melhor. Tudo bom, Dona Irine? Tudo bom. A senhora também linda. Cabelo lindo. Há quanto tempo que você tá aqui? Um ano e meio. Tá gostando? Tô. Tô gostando. E fez muitas amizades ao longo desse um ano e meio? Como? Fez muitas amizades aqui? Ah, fiz amizades com todos. São boazinhas pra gente aqui. Eu sei que tem bastante atividade aqui. O pessoal faz vocês, ó, se ocuparem, se mexerem o tempo todo, é isso? E as meninas, muito ansiosas, né? É bom, né? Ganhar esse carinho, né? E das atividades que tem aqui, Dona Irene, o que você gosta mais de fazer? Gosto de todas. Como que é a rotina de vocês aqui? Acorda muito cedo? É, tem uns que acordam bem cedo, outros mais tarde. Ah, dá pra escolher, né? Tem gente que não gosta de madrugar, né? Pra que também acordar tão cedo? É, tranquila, né? Que bom. E as refeições por aqui? Tá bom também. Tá. Tudo gostoso, tudo gostoso. Foi muito difícil gravar o vídeo, Dona Irene. Do show sujeira, o vídeo, teve dificuldade pra gravar? Falar show sujeira? Não, não tem dificuldade. Vamos falar agora? Vamos ver se sai agora? Vamos. Show, show. Show sujeira. Aí, obrigada. Deixa eu falar um pouquinho com o seu Dudu também. Daí, seu Dudu, tudo bem? Tudo bom. Sempre bom. Sempre bom. Não é um bom qualquer, gente. Tem que ser esticado assim pra falar que tá bom de verdade. Bom, né, seu Dudu? É por aí. Muito bom. Nossa, tá tudo ótimo. Quanto tempo que o senhor tá aqui, seu Dudu? Não sei. Nem me lembro mais? Faz tempo, então. Acho que deve ser uns 10, 12 anos. Não é possível. Verdade, Dani? Uns dois anos estão falando. Mais. Esse tempo tá passando muito rápido assim, seu Dudu. Mais de 6, de 0. Vamos ter que verificar aí essa situação, hein? E muitos amigos aqui, seu Dudu? Não. E o povo antipático? Não. Não tem? Não tem. E as atividades gostam? Hã? As atividades daqui, o senhor gosta? São boas. Oh, menos mal. De você. O pessoal precisa melhorar aqui pra fazer umas amizades, né, seu Dudu? É, pois é. Aí, nesse caso, não tá muito bom. Tá bom. Tem amigas aqui, seu Dudu? Como? Amigas o senhor tem aqui? Eu não. Também não. Ó, meninas, a coisa não tá fácil aqui, hein? Seu Dudu, ó, é durão, é difícil. E das atividades? O que o senhor gosta mais? Tem atividade nenhuma. Não gosta de nenhuma, faz, porque é obrigado. Não tem nenhuma. Comer, beber, dormir. Bater papo, jogar bingo, fazer uma atividadezinha física. Às vezes. Comer uma comidinha boa, gostosa. É. E namorada tem, seu Dudu? Também não, tudo não hoje, gente. Foi difícil gravar o vídeo pra gente, seu Dudu? Vamos falar show sujeira agora? Sai? Também não. Então tá bom, não tem problema, né, Dudu? Obrigada por ter participado do programa. Tô muito feliz de estar aqui pra conhecer vocês. Muito bom. Muito bom. Mas terminamos assim. Ficou muito bom, né? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Gente, que delícia. Tânia, vem conversar. Deixa eu conversar um pouquinho contigo pra saber um pouquinho mais desse espaço. A Isabel falou 21 idosos aqui nesse momento. Isso, exatamente. Nós estamos com 21 idosos e tem aqueles que vêm passar o dia, fazer as atividades, né? Vêm à tarde ou de manhã e podem usufruir dessa grade que a gente oferece pra eles aqui no lar. Conta um pouquinho dessas atividades de comer e alimentação, como é a rotina deles aqui. Sim, aqui eles chegam, né? Se eles vêm de manhã, eles já aproveitam a parte do café, aí depois o almoço e a parte da tarde começam as atividades. Todos os dias temos atividade física, atividade de estimulação cognitiva, artes. Conforme o dia, assim, a gente tem uma grade separadinha, assim, nas atividades. Que bacana. A Isabel falou, tem 21 no momento, mas a casa é enorme aqui, né? Tem capacidade pra quantos idosos? Capacidade de 32 idosos. Que bacana. Parabéns pelo trabalho, local muito bonito, muito gostoso. A Arroz Vita, assim que fala, né? A Arroz Vita não para de sorrir ali, de rir, que delícia, né? Ela é super alegre. Super animada, super linda, elegante. Amei conhecê-los, tá? Nós também, um prazer receber vocês. Foi muito divertido. A gente colocou pra eles como um desafio. Vamos fazer um desafio, quero ver quem que consegue falar. E deu certo, né? Dani, quero mostrar pra você a caixa da Limpano. Que vem, então, aqui pro lar dos idosos. Graças a esses três fofíssimos, né? Que participaram. É uma caixa grande e cheia de produtos, tá? Então, tem muito produto aqui bacana. Produto de qualidade da Limpano. Esponjas, antimofo, os paninhos de limpeza que facilitam muito. Flanelinhas, tem pano de chão. Tem pastilhas pra banheiro. Tem de tudo um pouco aqui, uma amostra, né? Da família Limpano, que tem muito produto pra casa. Pra ter a casa limpinha e perfumada. E assim será por aqui. Amei que eles participaram, que vocês permitiram, né? Essa participação. E a gente tá muito feliz aqui de contar essa história. Nós que agradecemos. Nós foi... É um prazer receber vocês. E o desafio... É assim que a gente vive, né? Todo dia é um desafio e eles topam, né? Eles são super pra cima. Então, é um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Dani. Você é de casa também. Encare esse desafio e manda seu vídeo. Marcelo Dudu, agora conta a verdade pra Elis. Que o senhor falou que tem três namoradas. Três ou cinco namoradas, ele falou que tem. Tem namorada em cada cidade, não é? Agora tem cinco. Olha aí, a revelação veio ao final. Obrigada, Dani. Obrigada, Isabel. Quero mandar um beijo super carinhoso pra todos os idosos que estão lá nos acompanhando agora, né? Acompanhando esse show sujeira tão especial de hoje. Seu Dudu, uma figuraça, né? Gente, vocês acharam que ele não tava afim de conversar? É o jeito dele. A gente acabou brincando muito, se divertiu, né? Com a situação. Tá aí, ó. Cheio de namoradas. A Dona Irine, fofíssima, super beijo pra senhora. A Rosvita, ela nasceu na Alemanha, veio para o Brasil com nove anos de idade, né? Porque a gente continua ali batendo papo ainda um tempo com eles. Muito especial essa entrega do show sujeira. Eu amei.